Meu amigo tá querendo montar um grupo musical, é dar só uma olhadinha. A Transom Aparelhos Eletrônicos espera por você com essa enorme variedade em instrumentos musicais, potências, equipamentos. O que você precisar agora, Carlos? O detalhe é o seguinte. Aqui compra novos e usados. Compramos novos e usados. Olha que bacana. Promoção pra essa semana. Esse violão aqui, olha que beleza. Pra iniciante. Custava R$ 139,00 pra você que está vendo o Vale Shop, a partir de R$ 99,00, é isso? R$ 99,00. Amorte aí o endereço e o telefone. Rua Chiqueira Campos, número 27 Centro. O telefone qual é? R$ 3913-2380. É Transom Aparelhos Eletrônicos.